Nós, desde a nossa infância, temos sido fortemente condicionados pela cultura, seja a cultura parental, seja a cultura regional do nosso espaço-tempo, onde nós fomos inseridos. Nós somos condicionados, domesticados, sobre a força do medo. Essas situações em que a gente se vê forçado ao ajustamento por causa do medo, isso vai criando feridas psicológicas. E essas feridas psicológicas vão enfraquecendo o poder de ação de nossas células cerebrais, vão impedindo com que elas possam ver em sua totalidade, elas vão se fechando. E nós passamos a funcionar a partir dessa mente fragmentada. A mente vai funcionando só em determinados fragmentos que fazem um link na memória quando as situações de desafio do momento se apresentam, e ela vai nessa memória buscar algo semelhante já vivido e reage conforme o passado. E nisso não há, de modo algum, inteligência. Isso há só um buscar por segurança, que é o movimento do medo. Então nós não funcionamos com uma inteligência, e é isso que eu vejo que é o mais profundo e significativo que nós precisamos buscar, que é esse desabrochar da inteligência, dessa inteligência que é amor, e que é a integração, e que é a criatividade, que é a espontaneidade, que é a originalidade. Nós não temos isso, nós funcionamos só a partir do medo, a partir da busca de segurança. E é isso que faz com que a gente vá cada vez mais limitando a nossa expressão de ser, limitando as nossas relações. As nossas relações, elas não apresentam a liberdade, elas apresentam o apego, o controle, a posse, o medo, a dependência, a codependência. E isso vai ficando muito doloroso conforme a gente vai tomando consciência dessas limitações, dessas dependências, dessa ausência de inteligência, que vê a coisa do jeito que é, como é e na hora que é. Nós só funcionamos no tempo. E veja que esse funcionar no tempo, na realidade, não tem funcionamento nenhum, porque ele não produz liberdade, ele não produz a ação criativa, ele só produz reação, ou seja, uma ação que é fundamentada no passado. Por isso, reação, é uma ação de trás. Ela não traz nada de novo, de criativo, de libertário, de realmente significativo. Então, sem a manifestação dessa explosão de percepção libertária, todos os desafios que se apresentam vão sendo somente substituídos por novas reações que vão produzir novamente situações em que a limitação da expressão do ser que somos fica cada vez mais clara. E o que é óbvio, aumenta o nosso estado de descontentamento, de ansiedade, de tédio, de limitação, de ausência de liberdade, de ausência de criatividade. E fatalmente gera todo aquele sentimento de angústia, de solidão, de depressão, de insatisfação, de vazio, de ausência de significado em todas as nossas atividades. Portanto, eu vejo que a coisa mais importante que tem é questionar se o nosso cérebro pode descobrir um estado de ser livre dessas feridas do passado, livre de toda a carga do passado, livre da influência do passado. Porque os desafios vão chegando para nós e eu percebo que nós nunca conseguimos olhar o desafio sem a sujeira, sem o resquício, sem a afetação do passado. E esse passado vem e bate no desafio e já projeta situações futuras. Então, na realidade, a gente não consegue ver o desafio porque o olhar está só na memória do passado e nessa projeção. E essa projeção, ela sempre vem com medo, ela sempre vem com a carga da ansiedade, que suja ainda mais a percepção do desafio em si. Então, eu vejo que a coisa mais profunda e significativa é esse debruçar-se para ver o que é que pode, se é que pode e o que é que pode fazer com que o cérebro não funcione mais de forma fragmentada, que não funcione mais com essa limitada carga do passado que produziu toda essa nossa limitação presente. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Eu tenho visto aí que essa questão mesmo do tempo é que acaba... não tem nem palavra, né, pra falar, mas é que acaba limitando mesmo, né, porque eu vejo que toda a reação, ela está baseada, ela é tempo, ela é passado, ela é memória, ela está baseada em tudo que... em todas as experiências que a gente foi acumulando e foram registradas, né. Então, é tudo isso, é tudo experiência registrada, acumulada. Então, é... esse observar... é possível, né, observar... sem essa carga da memória, sem toda essa tralha que não tem como... porque eu vejo que não tem frescor, né, acaba ficando difícil as relações mesmo, porque tudo que vem é com essa carga suja do passado, essa carga condicionada, que... que te faz ficar nessa ponte, passado, projetando o futuro, e... e quer dizer, isso aí é um carrossel que gira, gira, gira e não sai do lugar, né. É sempre a mesma coisa, não tem como... como vir alguma coisa nova, porque... é... eu vejo que é uma reação mecânica, automática, essa... não tem uma ação própria, não tem uma ação legítima, original. é sempre uma reação automática, que muitas vezes a maioria das pessoas nem percebem isso, né, porque nem sabem do processo do pensamento desse mecanismo que acontece, que existe, né, e acaba ficando sempre essa coisa... mecânica, automática, que... e sempre com essa carga, né, de memória, de passado, e não tem como sair disso, porque se fica sempre nesse mecanismo, sempre nessa... nessa coisa automática, né, como ter um... um outro estado, através da própria mente, né, através do... o cérebro, ele foi moldado durante todos esses anos com isso aí, com esse mecanismo, né, nessa questão psicológica. e parece que somente mesmo uma percepção libertária aí, alguma... uma visão aí, intuitiva, né, essa palavra é muito... pode cair no misticismo ali naquela coisa, né, mas eu vejo que... que pode ser que com uma percepção totalitária aí, dentro da totalidade, né, holística, que possa perceber tudo ao mesmo tempo, porque eu vejo assim, a gente tá olhando, você tá olhando o ciúme, tá, um fragmento do ciúme, não é nem todo, é alguma situação que ocorreu em cima da, né, disso aí. Tá, dali a pouco aparece outra coisa, é... ciúme é medo, ciúme é essa entidade egocêntrica, né, é toda essa estrutura egóica, que é medo, que é fração, que é fracionada, é tudo isso. E aí, o tempo todo você tá nisso, e aí, quando você acaba de olhar uma coisa, já apareceram outras coisas, né, é... tudo bem, tá sendo olhado, tá sendo dissolvido, é... eu tenho visto que, assim, dependendo da... há momentos ali que você tá olhando mesmo, e a coisa parece que... que tem uma... tem uma dissolução mesmo, tem coisa que, quando você consegue ver, ali, sem o tempo, sem aquela carga toda, olhando, simplesmente olhando, com atenção, com uma vigilância ali, passiva, atenta e tal, parece que tem coisa que dissolve, pelo menos aqui, tem coisa que dissolveu e que não voltou mais, né, mas, normalmente, como a coisa é vista de uma forma fragmentada, você vê um pouquinho só daquilo, não consegue ver na totalidade, né, o medo em si, e toda a estrutura, porque eu levantei o silo, o silo é só uma pontinha, né, é só uma ponta de toda a árvore lá, e suas ramificações, a raiz é muito mais embaixo, né, e aí eu vejo que, fica, e assim, e não é que é complicado, a mente é complicada, porque ela está tão condicionada, com tanta complexidade, com tanta coisa, tanta, foi tanto conhecimento, tanta coisa que ela colheu ao longo dos anos, que aí, quando ela vê uma coisa, e alguém fala, não, é simples, é só você olhar, não, não, mas é impossível, como só olhar? Não é possível, né, não, tem que ter alguma coisa mais elaborada, porque a mente, ela duvida, né, ela duvida do que ela desconhece, porque a coisa simples, ali, dentro da simplicidade, o olhar, sem toda a carga do passado, é impossível pra ela, né, só quando ela, 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 ela vai indo na situação, tá, dependendo do que está acontecendo, e ela percebe que ela é impotente, que ela não pode, aí, de repente, às vezes eu percebo que ela dá uma brechinha, e aí é onde entra uma, nossa, como que eu não pensei nisso, né, quantas situações aconteceu, nossa, eu não pensei, nossa, podia ter feito assim, tal, tal, beleza, mas ali a pouco ela já volta, né, então, é, eu vejo que é, que, ela acaba complicando tudo, porque tudo que vem dela, toda essa carga do passado, eu fico olhando esses diálogos aí, que você está colocando, do K, com outras pessoas, né, ele fala com uma simplicidade, com uma lógica que você entende claramente, os outros, tem hora que você tem que voltar, ele já, ele já vem com aquela, com aquela coisa intelectual, né, vem com outro dia, eu estava conversando com o, com o Frade aí, ele falou, pô, Deca, a hora que está o, o K vai redondo, desce, mas a hora que eles, tem uns caras que começam a falar, que é um porre, né, porque eles já começam, é muito cabeção, e acho que a gente já está há muito tempo nessa coisa de observar, nessa linha aí do Cristina Mucci, né, só para comunicar, e, e aí, você percebe, né, por exemplo, eu vejo que é sim, o que ele fala, tem toda, tem toda uma coerência, tem uma clareza, fora de série, né, mas, aí você vê o pessoal entrando com, com aquele intelecto, vem com um monte de fórmula, com um monte de crença, com um monte de coisa, né, e é a mente, né, a mente é assim, a mente é isso aí, a mente, ela é, ela é toda intelectual, ela gosta de falar difícil, quanto, quanto mais palavras difíceis ela, ela achar, ela vai querer, ela, ela, ela quer, e a complexidade no geral dela, no total dela, não só isso, né, se fosse só isso, ainda tudo bem, mas ela, dentro de todo o conhecimento, dentro de tudo que, que aconteceu aí, nessa caminhada, que não, que não, não é de hoje, é longa essa caminhada aqui, né, você percebe, você vai percebendo que, o quanto que ela, 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 ela guardou, ela reservou, ela acumulou, né, o quanto de crença, de conhecimento, de, sabe, de achismo, de um monte de coisa, ela, ela foi pegando aquilo, né, tudo de acordo com a segurança, por quê? para ela, para ela se sentir segura, porque essas coisas, dão segurança para ela, então ela tem onde se escorar, quando você só vai olhando, sem julgamento, sem condenar, sem, sem analisar, né, sem julgar, sem, sem comparar, quando você começa, simplesmente olhando o que é, sem querer justificar, ah, eu sou assim, porque eu sou, ah, porque minha mãe me bateu, não, não importa, mas acabou, acabou, isso aí é passado, isso daí é olhar com a minha carga, lá de criança, dos abusos que eu sofri e tal, não adianta eu querer olhar com isso, é olhar o que é, ali, sem, sem me escorar em nada, só olhando aquilo lá, dói, dói para caramba, a hora que você começa a olhar, e ver o que é mesmo, essa estrutura aqui, do que ela é constituída, né, todas as ramificações dela, todos os seus, o seu conteúdo, não é fácil, porém, é vital e necessário, sem isso, não chega, a um ponto comum, aí, a um denominador comum, se é que tem onde chegar, né, então, essa é a pergunta que eu quero, que eu, que eu, findei ali, no áudio, da gente, nesse processo de observar, você vê, todo o funcionamento, do jeito que é mesmo, isso, sem, você vê nua e cruamente, você vê mesmo, é, como que é, essa, essa, estrutura, que a base, que sou eu, essa estrutura, que a base é medo, ela é medo, medo, busca de segurança, e prazer, certo, prazer imediato, essa é a busca, você vê que, essa estrutura, que é medo, ela mede tudo, por causa do medo, de modo mediano, sim, mediano, ele já é, já está dizendo, na média, já é dividido, já é fragmentado, então, nessa observação, você tem essa percepção, de que, eu estou sempre confuso, porque o olhar, tem o medo, e o medo, cria duas, polaridades, e aí, fica o observador, no meio, dessas duas, polaridades, e nunca sabe, o que é real, ele não consegue ver, sem essa polaridade, e quando ele tenta, ver mesmo, essas polaridades, ele percebe, sempre a carga, do passado, vindo, ah sim, o observador, é o passado, certo, ele é o resultado, vem a carga, e ao mesmo tempo, que já vem a carga, do passado, ele já produz, uma projeção futura, e ele, quer, conseguir ver, e percebe, que esse movimento, no tempo, nessa ponte, memória, passado, projeção futuro, não consegue, ter uma percepção, total, daquilo, que ele está vivenciando, e ele se vê, preso nisso, então, ele percebe, a própria limitação, você percebe, a própria limitação, e se pergunta, será possível, será que isso é fato, que existe mesmo, um estado, livre, dessa dualidade, dessa polaridade, espaço, tempo, passado, futuro, livre do tempo, e que vê as coisas, sem interferência do tempo, e vê de imediato, instantâneo, sem ficar preso, ah, é isso, não é isso, faço isso, não faço isso, será que está certo, será que está errado, será que existe isso, porque se não tiver isso, a vida permanece, constante conflito, e você permanece sempre, de forma limitada, repetindo sempre, os mesmos padrões, não, você não consegue sair, inclusive, você não consegue, inclusive, solucionar, o estado de limitação, que você tem consciência, pelo qual você funciona, então, será que é possível, mesmo, um estado, em que, o cérebro, ele tem uma percepção, instantânea, imediata, do que está ocorrendo, sem que as imagens, do passado, sem que os conceitos, sem que os achismos, sem que as crenças, sem que as preferências, surgem isso, as opções, porque senão, a gente nunca está livre, e não tem como ter criatividade, não tem como ter leveza, a vida fica esse tédio, esse tédio, em cima, das limitações, para qual você, tem consciência, mas não tem consciência, de como, delas, se libertar, é, nesse processo de observação, a mente, vê, que ela é egoísta, que ela é autocentrada, que ela é medo, que ela é insegura, que ela é possessiva, que ela é dependente, que ela forma codependências, que ela não sabe, o que é a realidade do amor, ela tem essa percepção, ela tem essa percepção, que ela não consegue ter, uma verdadeira intimidade, com absolutamente nada, que ela não está ligada, unida a nada, que ela é brusca, que ela é insensível, que ela é calculista, ela tem toda essa percepção, e nessa percepção, ela vê, que esse é um modo, doente, limitado, e separatista, de ser, de agir, de interagir, e ela sente, que precisa ter, um outro modo, de existir, e ela vê, ela vê, que ela por si mesma, não consegue, acessar, esse outro modo, de existir, no caso seu, no caso meu, no nosso caso, houve, algumas experiências, em que não havia, essa estrutura em funcionamento, então houve, a vivência, de um estado de unidade, é uma percepção, certo, que mostrou, que existe um estado de ser, livre de esforço, livre de cálculo, livre de tempo, tá, pra quem não vivenciou isso, fica algo, muito subjetivo, mas você, que vivenciou isso, sabe que tem objetividade, nisso, certo, mas é um, é um objetivo, que é subjetivo, porque não tem como, você apontar pra isso, você não tem um lugar, pra ir buscar isso, não tem como repetir isso, você não tem como, produzir isso, e aí o que você percebe, é a limitação, do jeito que você funciona, e que tem que ter algo, tem que ter algum modo, de que isso se manifeste, porque se manifestou uma vez, isso existe, se isso existe, por que isso não persiste, e o que persiste, é essa entidade, que é medo, que é insegurança, que é limitação, que é fragmentação, como que essa estrutura, pode deixar de funcionar, e entrar esse outro estado, que é livre doação de si mesmo, sem cálculo, sem objetivação, é que eu vejo, que pelo esforço da gente, pelo conhecimento, por tudo que foi feito até hoje, a coisa não acontece, quando eu tive esses momentos, alguns insights, alguma coisa assim, foi um momento, que eu estava totalmente, e a coisa, relaxada assim, eu estava totalmente, eu não estava preocupada, não estava, querendo um resultado, não estava ansiosa, por um resultado, nada, simplesmente eu estava ali, estava fazendo o que eu tinha que fazer, nas coisas diárias, e a coisa aconteceu, do nada, veio, ela veio até mim, sem eu solicitar, sem eu clamar, sem nada, ela simplesmente, veio, e alterou o estado de percepção, teve uma percepção ali, em coisa que, saiu daquela limitada, percepção condicionada, fragmentada, e dissolveu, e aí nisso dissolveu, a coisa, teve uma percepção, sem limitação, sem condicionamento, é, porque uma coisa que, que eu vejo, que isso daí, a gente, faz, a questão do, do esforço, tal, não sei o que, tem que ter conhecimento, ler, 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 tal, e a mente, dentro desse mecanismo, que ela age, ela age desse jeito, aí, que ela, ela, é, é, impossível, você ter uma intimidade, uma coisa, porque ela se relaciona com a imagem, a imagem é morta, né, e ela não percebe, que aquele ser, que você está se relacionando, ele é vivo, e está, todo, todo, todo o tempo, mesmo sem perceber, está, está, está tendo uma modificação, está tendo, né, nas próprias células, elas, porque eu, 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 eu sinto, assim, que, essa questão que eles falam das células cerebrais, aí, tal, eu, para mim, é, faz todo sentido, né, essa, essa coisa. Então, você sente, nesse processo, você sente um formigamento, inclusive, na mente, você percebe que há uma energia diferente, que está produzindo uma alteração interna, você sente essa energia correr no organismo, isso não tem nada, isso não tem nada de misticismo, isso pode soar misticismo, para quem não está vivenciando isso, mas uma das coisas, a gente tem procurado ser extremamente verdadeiro com o processo, então, inclusive, falando das cargas somáticas, essa semana eu estou assim, há uma percepção de invernação, assim, um estado que vai, há um estado em que você sente uma energia diferente, permeando o cérebro, você sente isso, e faz todo sentido, o cérebro como o órgão que recebe a percepção, e que produz toda a carga elétrica, sensorial, bioquímica no organismo, isso é fato, é um instrumento, e esse instrumento, é fato, que ele está dominado, encapsulado, pela carga de medo do passado, pela carga de todas as experiências de feridas psicológicas, isso para mim, é muito claro, basta você ver uma reação, imediatamente, a mente traz uma memória de lá, você vê a memória se manifestando, então, é fato isso, essas células contêm isso, estão presas nisso, se essas células, estiver presa nisso, se eu estiver me segurando no seu braço, eu não posso dar dois passos para frente, eu fico preso aqui, se essas células estão presas, apegadas, nessas memórias de medo, como que ela pode descobrir algo, que não é medo, pois é, ora, tudo que ela tocar, esse medo, que está nela, que está encapsulando ela, vai sujar o que ela toca, e eu vejo que essa observação, ela vai proporcionando, ela está mexendo com as células, o tempo todo, quando você está ali, nesse processo, observando tudo, tudo, observando tudo, é óbvio que vai ter uma mutação, é óbvio, não tem, é matemática a coisa, porque você está, você está limpando, você está, está entrando, quando, por exemplo, a vida toda, antes de um processo, antes de começar o processo de autoconhecimento, você vive ali, sem saber como que é, como funciona essa estrutura, como que é, ali como todo mundo vive, você vive e tal, um belo dia você depara com informações, que vão abalar o bambuzal, que vai abalar toda a estrutura, porque é revolucionário, é completamente diferente de tudo aquilo, que você achava que era, e dentro de uma mediocridade, dentro de uma normosa ali, sem contar tudo isso, né, então quando você começa, a entrar em contato com todo esse material, aí com esses homens, mulheres aí, que, que tiveram, né, um acesso a esse outro estado de consciência, só para comunicar, né, não vou dar muito, se eu tenho a palavra, o nome, mas assim, quando você entra em contato, é óbvio que, que aquela mente, ali, que não é, a mente do Krishnamurti, né, é um estado de ser, é, vai, vai, se você estiver ali, aprofundando naquilo, vendo aquilo, é claro que vai mexer com a sua também. No próprio aprofundar, já está tendo a transformação. Já está tendo a transformação. Ainda que você veja em partes, que você tenha ali, percepções muito fragmentadas, né, que está tendo, que vai haver uma compreensão, até chegar a um ponto, que esse eu, esse eu, essa mente, progressivo, essa mente, a mente aí e tal, ele chega num ponto que fala, não, eu não aguento mais, eu por mim mesmo não posso, né, que é a pergunta que a gente fala, existe isso? É. Aí... Se foi possível para o outro, é, porque isso não pode ser possível para mim também? Porque eu vejo que quando a mente faz essa pergunta, é, ela já está, ela já está se dando conta do eu, do observador, que ela não, não pode, que ela é, que é tudo uma coisa só e que ela não pode, que eu vejo que é o nosso momento aí. Sim. Você não, você não dá conta, você por você mesmo não dá, porque todo conhecimento, tal, 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 se fosse isso a gente já tinha, já estava, tinha tido um, uma, um samadhi há muito tempo, né? Aí a, então, quando ela chega nesse ponto, é a, é a prontificação mesmo, aquela coisa de que, não, eu não, não adianta, tudo que eu fiz não funcionou, então, aí, talvez nessa brecha, né, pode ser que, aconteça alguma coisa. A gente gira, gira, gira e cai sempre na mesma resposta. Não sei. O fato é, que tudo que a gente podia fazer dentro do, e tal, a gente fez. Pode ser que tenha coisa que a gente ainda não conseguiu ver, né? Então, não sei. O que você sabe é só o que não é. Isso. O que não é funcional. O conhecimento trouxe a gente até aqui para perceber todo o funcionamento, todo o mecanismo dessa estrutura, né? Que foi fundamental, saber, conhecer, como que funciona. E para depois jogar fora tudo. Só para chegar nessa palavra. Para ver que é falso. Só para chegar nessa palavra. É. Não sei. Para tirar a bagagem de conhecimento e assumir. Não sei. É. Tem que ter muita coragem e muita coisa, porque ser, né? E continuar atento. E continuar. E continuar atento, porque não é fácil. Não é fácil você olhar. Um atento sem tensão. É. Isso que é. É. É o fogo. O paradoxo é muito grande. Então, então, aos olhos do observador, aí da mente, do ego, parece que é tudo muito difícil, porque ele não consegue mensurar essa dimensão, né? Ele só consegue mensurar o que está dentro da limitação. E ele é muito limitado. Está muito limitada a coisa dele. A gente só consegue ver ali onde está, né? aquele círculo que ele entende. Fora daquilo ali, ele não apita nada. E aí não tem como, não tem como mesmo, né? Vai ficar sempre dentro desse círculo conhecido e limitado. Se não tiver, se não tiver acesso ou for acessado por... Isso é claro pra você. Com certeza. Ótimo. E aí não tem como mesmo, né? E aí não tem como mesmo, né?